Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e mais uma crítica de cinema. E dessa vez nós vamos falar de um filme alemão de grande repercussão, inclusive na 44ª Mostra de Cinema de São Paulo. E ele foi adaptado de um clássico da literatura alemã. Nós estamos falando de Alexander Platz, Berlin Alexander Platz. Sim, isso mesmo. Se você já conhece a obra, já sabe do que a gente está falando. Se não conhece, vale a pena também conhecer tanto a obra do cinema quanto a obra da literatura. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre esse roteiro, o original, no final dessa crítica. Mas como agora o papo é cinema, nós vamos falar então sobre o filme. Vamos lá. Então o que acontece? Esse filme traz um roteiro muito bem adaptado do livro. Apesar do livro ter sido escrito em 1929, ele tem uma adaptação muito bem, muito bem feita agora para os anos de 2020. Quando ele foi lançado, então, oficialmente. Mas veja, então de cara eu já posso dizer que o roteiro desse filme é muito bom. Ele é muito bom, ele é rico em personagens, tem personagens complexos o tempo todo. O filme é longo, mas ele não é cansativo. É isso que é interessante. O filme tem mais de três horas, tem três horas, basicamente. Três horas exato, né? Mas ele não é cansativo. Realmente o diretor soube fazer muito bem o trabalho dele. É um diretor até relativamente novo. Nós estamos falando de Burhan Company e ele, sem sombra de dúvida, fez um trabalho belíssimo. Você vai ver nesse filme uma forma de contar a história muito atual, muito legal. Muito cinema atual mesmo, entendeu? Então você vai ter muita ação, você tem muito momento introspectivo, porque realmente são vários dilemas que acontecem dentro dessa história. Para fazer um resumo aqui bem rápido sobre o que se trata o filme, basicamente é o seguinte. Nós temos aí a história do Francis, né? Ou Franz, que é um cara com alguns problemas de se adaptar na sociedade, né? Ele tem algumas dificuldades de fazer as coisas boas. Ele, na verdade, ele tem alguns erros no passado, que esses erros, eles meio que voltam sempre, toda vez. E ele não consegue se livrar desses erros. Aliás, para fazer a adaptação ficar mais legal, mais recheada, né? O roteirista desse filme trouxe, então, a temática do refugiado. Porque o refugiado hoje na Alemanha é algo que já é um tema muito discutido nas artes locais, que nos coloca isso para refletir. Essa liberdade que existe faz com que o mundo inteiro olhe Berlim como meio que uma cidade dos refugiados. E a galera vai que vai. E aí acaba enchendo ali de refugiado e não tem emprego para todo mundo. Acaba gerando problemas que o submundo adora. O que acontece? Quando você não tem emprego para todo mundo, aí o tráfico e o crime acaba empregando sem problema. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Em Berlim não vai ser diferente também. Aqui nós podemos destacar três grandes personagens. Vamos primeiro falar, então, do próprio Franz, né? Que é o protagonista. O Franz, então, é interpretado por Wacket Bung. Ele vem, então, como um refugiado, né? Que traz em si uma culpa. E aí o Franz, ele, logo no começo, ele meio que se envolve ali com algumas pessoas da Barra Pesada ali de Berlim. E acaba que ele entra nessa Barra Pesada também. É meio que o Jeremias lá do Faroeste Caboclo, sabe? Meio que o Santo Cristo do Faroeste Caboclo. É basicamente isso. A história se baseia no que acontece de noite, na noite de Berlim. Isso é muito legal também você parar para analisar esse tipo de coisa, né? Então, beleza. Então, o que acontece na noite de Berlim? Então, veja, como a gente falou, o Franz se envolve com o submundo através de um outro personagem chamado Rayhold. Rayhold, ele é um cara meio que um aliciador ali, né? Um cara que meio que chama a galera para trabalhar no crime ali, né? Tipo, bem esse lance. Seria o Jeremias, como a gente falou aqui no paralelo da música do Faroeste Caboclo. Então, veja só que louco isso aí. Esse Rayhold, ele é um cara perigoso. Um cara perigoso que se o Francis não toma cuidado, ele acaba se dando muito mal com ele. Agora, o interessante é que além do Francis e do Rayhold, nós temos um outro personagem importante. Uma personagem importantíssima que é a Witz. A Witz, ela é uma prostituta que ajuda muito, muito. É muito importante para a vida do Francis, né? Que meio que coloca a vida do Francis nos eixos. Acredite se quiser, é ela que coloca mais ou menos a vida do Francis nos eixos. Pelo menos é o que tenta fazer, né? Uma coisa que dá para você observar também aqui nesse filme é que você tem um ritmo bastante determinado nas quatro primeiras partes. Mas na quinta parte a gente vê que acho que o filme ficou um pouco perdido, né? Ele não trouxe muitos elementos com a mesma pegada das partes anteriores, né? Mas mesmo assim o filme não perde nada, né? Vale a pena mesmo assistir. A trilha sonora é bacana, é bem trilha sonora da noite, cheia de balada, cheia de música eletrônica. O filme ele é adulto, então veja bem a classificação indicativa, né? Porque o filme é cheio de drogas, sexo. Então ele é realmente, ele tem uma leitura da pegada da noite, da balada. Então, ou seja, ele vai agradar tanto o público jovem quanto o público mais exigente. Porque tem toda aquela linha psicológica, né? Do personagem, do dilema do personagem, né? De fazer o bem, de tentar fazer o correto sempre, né? Então a gente já falou aqui de o roteiro muito bom, absolutamente muito bom. Fotografia muito boa também. Os atores, meu, todos eles, todos eles perfeitos. Os atores foram perfeitos realmente. A interpretação está muito legal, né? Está legal de assistir. O filme ele é muito bem dirigido. As câmeras, eles usam muitas vezes câmeras panorâmicas. Você usa, tipo, ele usa drones também para fazer tomadas aéreas legais. E ele usa também aquela técnica de você seguir o personagem, né? Que está sendo focalizado naquela hora. Então, como tem muitas ruas, muitos becos, tal. Muitas entradas nas baladas. Muitas vezes você só acompanha. Então você fica atrás, como se fosse uma câmera acompanhando o personagem. Isso também causa até uma certa aflição, às vezes, né? Porque, poxa, você está no lugar, tal. E está tudo escuro. E você está acompanhando o cara. Você está refletindo junto com o personagem. E, sabe, tem toda essa pegada que você vai gostar também. Eu recomendo que você assista, sim. Vale a pena conferir. Esse filme estreia, então, dia 18 de fevereiro de 2021. Então, se você quer ver uma obra de cinema com uma adaptação de um livro muito bem feito, né? Com personagens muito complexos, mas ali totalmente interligados, né? Com três horas de duração, mas três horas cheias de duração. Nenhum momento de marasmo, né? Isso aí é muito legal também. Tria sonora bacana, envolvente, tal. Jovem. Vale a pena vocês encararem essas três horas aí que vale a pena. Sim, sim, recomendo. Berlim e Alexander Platz. Essa aqui é a crítica no nosso canal. E agora, a partir dessa crítica, nós não vamos mais comparar com os filmes anteriores, né? Nós vamos fazer sempre... Nós vamos trazer agora algumas curiosidades a respeito do filme que nós estamos falando. No caso de hoje, nós vamos falar justamente do livro. Do livro original que deu o nome do filme. que é Berlim-Alexander Platz, é uma região, um ponto turístico muito importante na Alemanha e em Berlim, né? Então, é como se fosse uma Praça da República, se você for aqui de São Paulo, né? Ou como se fosse uma Savassi, né? Lá em Belo Horizonte. Enfim, essas praças muito importantes, né? De grandes cidades, Berlim-Alexander Platz, ela é também. Tanto que tem até uma estação de metrô ali, né? Nós estamos falando então de um romance escrito em 1929 por Alfred Dublin, que simplesmente revolucionou a literatura alemã. Esse livro, ele surge, então, veja, numa época em que, tanto no cinema quanto na literatura, tava rolando no mundo todo o modernismo. Só que na Alemanha, especificamente, tava rolando o expressionismo, que ele já tava nascendo antes até da Primeira Guerra Mundial. E esse romance, então, ele nasce, então, ele fala sobre o Franz Biberkopf, né? É que é um cara, é um trabalhador, mas que, meu, ele, logo no começo do livro, ele aparece, né? Saindo de uma prisão, que ele tava há quatro anos preso por assassinato culposo, por um ciúmes que ele matou a namorada e tal, né? Quando ele encontra um emprego em Berlim, lá, e ele, lá na região de Alexander Platz, ele fala, não, agora eu vou ser um homem bom. Cara, e essa história, ela se mantém aí, e ela ficou muito famosa lá na Alemanha, né? De um jeito que, por exemplo, em 1931, veja esse livro, é de 1929. Em 1931, já fizeram uma adaptação pro filme, pra cinema. Em 31, olha aí. Aí, depois, em 80, fizeram uma série, uma minissérie pra televisão, isso aí, né? E agora, em 2021, né? Está sendo lançado aqui, né? Essa versão atualizadíssima, o filme foi feito em 2020, né? Veja só que interessante, é uma história que se mantém viva, né? Então, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse roteiro, sobre esse livro, tá aqui, né? A capa do livro, ele foi traduzido por Lia Luft. Aliás, você deve conhecer a Lia Luft, você que é do cinema, várias vezes você termina lá, tradução Lia Luft, né? A Lia Luft, ela é uma ótima tradutora, e foi ela que traduziu esse livro aqui para a editora Roco, em 1995. Então, vale a pena também conferir essa obra aí, beleza? Muito bem. Chegamos ao final de mais uma crítica aqui, dessa vez falando, então, de Berlim, Alexander Platz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, acho que vale aquele joinha pra saber mais informações do canal, marcar aquele sininho ali, certo? É isso aí. Muito bem. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê nas salas do cinema. Até mais! A gente se vê nas salas do cinema.